um pouco sobre a minha história e como que o Projeto Jaul me ajudou nessa trajetória. Então, eu sou natural do interior de Rondônia, minha cidade tem cerca de 40 mil habitantes, é uma cidade bem empacata, a mesma cidade pequena, e quando eu tinha 17 anos eu consegui uma bolsa para cursar engenharia em Santos, então eu me mudei e minha família continuou morando lá, e quando eu estava mais ou menos no quarto ano da faculdade, quando você começa a procurar estágio, começa a ir atrás daquela primeira oportunidade tão desejada, foi quando eu deparei na primeira dificuldade, então eu passei mais de seis meses ali procurando, eu não consegui encontrar nada, então começou uma frustração muito grande, e eu tive que parar para analisar o que eu estava fazendo de errado, então eu comecei a estudar sobre carreira, só que só buscando na internet eu não estava sentindo que eu estava progredindo na carreira, e foi onde que eu estava navegando pelo LinkedIn e encontrei uma postagem sobre o projeto Jouli, então eu li sobre o programa, me inscrevi e fui aceito. Então, quem me ajudou primeiro no Jouli foi o Léo, o Léo é lá do Rio de Janeiro, ele é um engenheiro de produção, e ele me ensinou tudo ali na parte de montar o currículo e deixar aquela informação da forma com que o mercado consiga absorver. Então, eu reformulei todo o meu currículo, toda a forma com que eu escrevia, ele também me ajudou na parte de postura, para entrevista, de formas para procurar trabalho, então foi muito importante o Léo ali para a minha carreira. E depois da mentoria do Léo, eu tive uma oportunidade de fazer um curso presencial, que é mais voltado para propósito de carreira, e eu fiz com a Érica, e foi muito bom, eu fiz aqui em São Paulo, e o principal aprendizado que eu tive disso foi a parte de propósito, sabe, procurar um trabalho que você se identifique, para você fazer o que você gosta. E era uma coisa bem distante, né, eu estava me formando em engenheiro de petróleo, não tinha conseguido uma oportunidade na área que eu desejava, e trabalhar ainda com o que eu gostava. E até conversando com a Érica, ela falou, Renan, seu perfil é muito de startup, porque em startup, eles fazem muitas coisas no sentido de investir muito rápido para tentar pegar o mercado, por exemplo, então é um ambiente bem dinâmico, quando você consegue crescer muito rápido, se você tiver um alto desempenho. E após isso, eu me candidatei para uma vaga na Conta Azul, que é uma startup do mercado financeiro, um software para gestão de pequenas empresas, e entrei, estou aqui há já cinco meses, e eu tenho certeza que o Projeto Joule foi fundamental para que eu conseguisse chegar até aqui. E eu estou muito feliz até por estar dando esse depoimento para vocês, e eu acredito que o Projeto Joule vai continuar ajudando muitos jovens brasileiros.